Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na minha bolsa do estágio. Então antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o meu estágio. Eu vou fazer um estágio na França, na verdade, então vai ser como se fosse um intercâmbio, só que só vou pro estágio porque o meu estágio, na verdade, foi adiado quando teve todo esse problema da quarentena e esse tipo de coisa. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês a minha bolsa. Essa é a bolsa que eu tô pensando em levar pro estágio. Ela é uma bolsa bem grande, eu ganhei de presente da minha sogra, então obrigada. Ela é bem bonita, bem basiquinha, preta, com os detalhes em dourado. Ela tem a opção de você levar ela assim ou levar ela com uma alça mais longa. E aí, além disso, ela também vem com um acessóriozinho aqui, uma bolsinha, né? Bom, enfim, vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Primeira coisa que eu vou tirar daqui é essa garrafinha aqui de água que meu namorado me deu. E essa garrafa aqui é de vidro, então é muito higiênico e ela tem uma proteçãozinha de silicone pra não quebrar. É muito fofinha, tá escrito Be Happy, Not Perfect. E ela ainda tem a opção de você carregar ela assim, porque ela tem uma alcinha também. Segunda coisa que eu vou tirar daqui é o meu caderno. E esse é o meu caderno inteligente médio, arco-íris. E eu prendi nele o meu estúdio, então se vocês ainda não viram o videozinho que eu mostro como fazer esse estúdio, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês clicarem. E aqui tem todas as informações que eu preciso pro meu estágio, então tem toda a minha pesquisa sobre pneu, porque eu tô fazendo um estágio em engenharia mecânica, então vai ser um estágio sobre pneu, que eu já fiz pesquisa, etc. Então vou levar ele comigo. Ele tá no momento com os discos grandes, então tá bem gordinho, ó. Outra coisa que eu tenho aqui também é a minha agendinha. E eu levo essa agendinha pra todos os lugares, porque eu escrevo todas as tarefas que eu tenho que fazer nela. Ela é uma agenda bem pequenininha e ela tem coisas de 2019 e ela vai até 2021. Então tem todas essas informações, muito prática. A próxima coisa que eu vou tirar daqui vai ser esse saquinho aqui, que dentro dele tem as minhas máscaras. Então eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, essa máscara aqui. Elas são muito bonitinhas, eu comprei de um conjunto de costureiras, né? E aí essa aqui é de camelo e essa outra aqui é de fruta. Tem umas frutinhas aqui bem bonitinhas e a empresa vai fornecer máscara. Então essa aqui vai ser só pra chegar na empresa. Não vou precisar usar ela lá dentro. Próxima coisa que tem aqui dentro, vou abrir essa bolsinha aqui. E aqui tem uma outra bolsinha. E essa bolsinha aqui é da Corui. E dentro dela tem uma coisa muito importante, que são esses absorventes aqui reutilizáveis. Então ele é assim, ó. E aí ele tem uma estampa bonitinha e aí quando você acaba de usar, você pode fechar ele e guardar de volta. Que é aquela bolsinha impermeável e é anti-cheiro também. Agora eu vou abrir esse outro bolsinho que tem aqui. A primeira coisa que tem aqui dentro é essa caixinha aqui com o meu nome. E dentro dessa caixinha fica simplesmente, se eu conseguir abrir, né, os meus fones de ouvido. Então eu não sei se eu vou precisar de fone de ouvido, mas caso eu precise eles vão estar aqui. A outra coisa que tem aqui é a minha carteira. Então é sempre importante levar uma carteira com você, né, e a minha fica aqui. Próxima coisa que tem aqui é nesse bolsinho de fora. Tem um pacotinho de papel, caso eu precise, né, lenço de papel, né. Num papel só. Outra coisa que tem aqui dentro também é o meu cartãozinho que eu provavelmente vou ganhar da empresa pra entrar. E também o meu cartãozinho do transporte público da cidade. Uma coisa que ficou faltando, que eu ainda não tenho, é o álcool em gel. Eu vou comprar um potinho pequenininho pra levar comigo. Por enquanto eu só tenho um potão grande, então não vou mostrar pra vocês. E isso é o que eu pretendo levar, tá, gente? Não necessariamente vai ser o que realmente eu vou levar. Eu acho que eu vou levar isso no primeiro dia, mas eu já conversei com um amigo meu que está fazendo estágio no mesmo lugar. Ele já falou que a empresa vai fornecer uma mochila, então não sei se eu vou de mochila ou não. Eu não tinha pensado em ir de mochila porque eu tava querendo usar a bolsa. Mas enfim, a gente vai ver como isso vai acontecer. E quando eu chegar lá e começar o estágio, eu vou fazer novamente um vídeo tipo esse. Só que mostrando o que realmente eu tô levando com frequência pro estágio. Bom, gente, agora eu quero mostrar pra vocês mais de perto aqui a minha bolsa. Eu vou mostrar todos os compartimentos e também onde eu guardo as coisas, porque eu acho que eu mostrando, como eu tava mostrando antes, não fica tão claro. Enfim, vou abrir aqui a minha bolsa. E é assim que ela tá organizada, ó. Ela tem uma divisória aqui, né, um compartimentozinho. Isso aqui no meio também é um compartimento, então tem um zíperzinho, ó, que abre e fecha. E aqui é outro segmento da bolsa que ficam as coisas maiores. Bom, quando a minha bolsa tá fechada, ela não consegue fechar com a garrafa, né. Então eu boto a garrafa o mais no canto possível pra não atrapalhar. Aí ela fica aqui, é só eu puxar ela e tirar. Tá aqui a garrafa, que eu já tinha comentado com vocês. Depois tem esse segmento grande, né, da bolsa, que eu vou tirar o meu caderno. Então tá aqui o meu caderno com o meu estojo. Vou mover isso aqui pra cá, ó. Tá aqui, fica preso aqui bonitinho. E aí se eu quiser tirar, pronto, tirei. E aí depois é só eu colocar de novo. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho o que tem aqui dentro. Eu confesso que é um pouco exagerado, mas, enfim. Eu tenho as minhas canetas, então tem duas em gel preta. Tem uma verde e uma vermelha. Tem uma cola e uma tesoura. Tem todos os meus marca-textos da Faber-Castell em cores pastéis, ó. Tem dois refis da minha caneta em gel da Muji. Tem outra caneta em gel da Muji. E tem uma caneta azul. Tem a minha lapiseira. Esse escalímetro, na verdade, eu acho que eu vou tirar. Não vou levar isso, não. Tem a minha reguinha da Muji aqui. Tem a borracha e o que sobrou dos marcadores de página que eu preciso comprar novo, né? Enfim, é isso que tem aqui dentro. Eu sei que é bastante coisa. Eu vou levar isso nos primeiros dias, mas eu não sei se eu vou continuar levando até o final. Aí a gente vai ter que ver. Aqui está o meu caderno inteligente para o estágio. Então, aqui tem várias informações que eu vou precisar, possivelmente. O resumo sobre cada tópico que eu estudei em francês. Aqui tem um pouco sobre estudo em francês também, de alguns verbos que eu não lembro. Aqui tem mais estudos. Enfim, é um resumo de tudo que eu preciso saber. Aqui vai ter código Python. Aqui vai ter estudo sobre elementos finitos, otimização e também conforto no pneu. E vai ser isso que eu vou levar. Agora, voltando aqui com a bolsa. Aqui, como eu tinha falado, tem a minha agendinha, que ela fica nesse bolsinho aqui, nessa divisória, que é um pouco mais rasa do que essa parte maior aqui. Então, minha agendinha aqui tem coisas que eu preciso fazer no dia a dia e também alguns eventos, datas de entrega de tarefas. Muito, muito útil. Aí, ainda nessa mesma divisória, tem um grupo de lenços, né? De papel, caso eu precise. Aqui nesse zíperzinho, dentro, tem a minha bolsinha da Corui, que é a bolsinha impermeável. E dentro dela, como eu já mostrei pra vocês, tem os absorventes reutilizáveis. Então, tem dois. Tem esse aqui, amarelinho. E tem esse aqui, laranjinha com cactos. Então, vou abrir esse aqui pra vocês. É assim que fica. Esse é o lado impermeável, então não mancha. E aí, quando você acabar de usar, é só você guardar e colocar na bolsinha impermeável, que não tem cheiro. Então, é ótimo. Ainda aqui dentro, tem o saquinho com as máscaras, ó. Então, eu vou levar duas máscaras, uma pra ir e uma pra voltar do trabalho. Tem essa aqui de camelo e tem essa aqui de frutinha. Ambas são muito bonitinhas. Elas têm essa cordinha branca. E elas são bem pequenininhas, porque meu rosto é pequeno. Aqui nesse bolsinho do canto, ficam as coisas mais escondidas. Então, tem aqui dentro a minha carteira, como eu já disse. E tem a caixinha do meu fone de ouvido, que ela fica nessa caixinha pra ficar protegida, ó. Que ele fica nessa caixinha pra ficar protegida. Aqui, ó. E por último, tem esse bolsinho aqui de fora, que é mais fácil de acessar. Aí eu venho aqui, abro ele e coloco as coisas que eu preciso que estejam à mão. Então, por exemplo, o cartão do transporte público e provavelmente o cartão pra eu entrar na empresa. Eu não sei ainda se eu vou ganhar um ou não, mas eu imagino que sim. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. E também se inscrever aqui no canal, porque é muito importante pra mim. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.